Música Ok, meu nome é Marcelo Tenório, sou do Brasil, tenho 31 anos, estou junto com meu amigo Adam, a gente vai fazer uma demonstração da saída da montada, coisa simples, que muita gente se perde um pouco no MMA, muito simples, deixa eu mostrar agora para esses moleques, olha só. Se o oponente está dando soco, está golpeando, vai para a bola, você vai fazer o que? Joga de cintura, o braço caiu, rapidamente catou, ok? Joga para esse lado aqui, a mão aqui não é aconselhável colocar aqui, porque ele pode jogar para mim, mas ok. É a única saída, jogou, saiu por cima, ok? O cara está dando soco aqui, está golpeando no MMA, golpeando, está saindo, esquivando, jogando, você vai fazer o que? Cintura, forçou, rapidamente vai pegar aqui, neutralizar esse braço, essa perna esquerda minha vai estar dessa forma aqui, ok? Forçou, bate no bolo, já cai em cima já, ok? Sempre neutralizando, ok? Tchau, tchau.